Você fez a opção por ser exclusivo, árbitro, VAR. Você é FIFA, exclusivo do VAR. Por que você fez essa opção? Uma questão financeira, algo que você quer se especializar, a carreira pode se estender mais do que você apitando dentro do campo, você apita mais vezes e por isso ganha mais dinheiro. Por que dessa opção? Então, todos esses contextos que você falou aí, em 2020, o VAR estava surgindo e a maioria dos árbitros na CBF não gostavam de fazer VAR. Só algumas pessoas que geralmente faziam campo, faziam também a cabine do VAR. E eu liguei para o Leonardo Gaciba, que era o presidente da comissão na época, e falei, ô Gaciba, eu estou com 41 anos de idade, já não tenho como ingressar ao quarto da FIFA como árbitro central e futuramente, com certeza, vai ser criado o clado de árbitros da FIFA. Nessa época ainda não tinha nenhuma conjuntura de que seria criado. E eu falei, eu já estou com 41 anos, é mais desgastante estar dentro de campo, tem que treinar muito mais, o físico já está ficando um pouco para trás, tem muita gente nova surgindo aqui em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Eu sei que você precisa de espaço para aproveitar esses árbitros também, então eu gostaria de me dedicar exclusivamente ao VAR. Se você pudesse me dar essa oportunidade, porque eu quero me capacitar, quero me tornar um especialista, para poder futuramente entregar um melhor trabalho dentro da arbitragem. Ele falou, você tem certeza disso? Eu falei, tenho, eu quero uma vontade de mim. Ele falou, então tá, vamos fazer a sua vontade. E eu só fiz um pedido para ele, eu queria optar um jogo de despedida no Campeonato Brasileiro da Série A, e ele me deu esse jogo, eu optei Atlético Goianiense e Ceará. Na verdade, ele me deu mais sete jogos, né, que seriam sete jogos para me completar 50 jogos optados na Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu completei esses jogos e depois disso eu fiquei somente, exclusivamente no VAR. E graças a Deus, chegou em 2021, de surpresa, foi criado o quadro de árbitros exclusivo de VAR da FIFA. Então, como eu já tinha feito aquela spoiler anterior e eu estava exclusivo do VAR, eu fui um dos promovidos por quadro de árbitros da FIFA no início de 2021. Então eu fiz uma gestão de carreira bem consciente. Claro, que automaticamente a gente ganha mais, porque tem mais jogos, né. Um árbitro central geralmente apita um jogo por semana, um a cada 15 dias. E eu como VAR posso fazer dois, três jogos durante a semana. Então, no contexto geral de quantidade, às vezes eu ganho mais do que eu estivesse apitando.